Música Vamos às ocorrências policiais registradas pela assessoria de comunicação do 21º Batalhão de Polícia Militar. Vamos às ocorrências. Polícia Militar prende autores por lesão corporal, ameaça, posse ilegal de arma de fogo. Na data do dia 31, por volta das 13h35, na rua André Bafa, bairro Industrial, em Ubar, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na rua André Bafa, no bairro Industrial, onde estaria ocorrendo uma briga entre um casal. No local, foi informado que um terceiro indivíduo interveio na briga e, de posse de uma arma de fogo, começou a agredir o casal, momento em que veio a ser atingido por uma faca, desferida pela mulher. Um quarto envolvido se apoderou da arma de fogo e tentou disparar, porém, não conseguiu, por desconhecer o funcionamento técnico da arma. Diante ao exposto, os autores, três homens, dois com 23 e um com 29 anos e a mulher com 20 anos de idade, foram presos pelos crimes de lesão corporal, ameaça, posse ilegal de arma de fogo, de acordo com a participação de cada um na briga. A arma, uma pistola 9mm com uma munição CBC marca Luger, 10 munições CBC marca NTA, um carregador de 9mm marca Taurus e uma faca, foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de polícia. Polícia efetua prisão por receptação. Na data do dia 31, por volta de 20 horas e 5 minutos, na rua Cataguases, residencial Cidade Carinho 2, em Ubar, a polícia militar recebeu denúncias anônimas, dando conta que havia um veículo motocicleta escondido numa casa abandonada na rua Cataguases, residencial Cidade Carinho 2. Uma guarnição PM compareceu ao local, onde os policiais militares localizaram o indivíduo em um dos cômodos do imóvel, bem como a motocicleta, produto de furto ou roubo. O autor, homem de 21 anos, foi preso e conduzido até a delegacia. A motocicleta, uma Honda XRE 300, cor branca, placa de Ubar, foi apreendida e removida ao pátio credenciado, ficando à disposição do seu real proprietário. A polícia militar apreende arma de fogo. Na data do dia 31, por volta das 20 horas e 11 minutos, na rua Madre Vicenta de Guilat Arlonço, bairro Solar, em Leopoldina. A polícia militar foi acionada por uma vítima na rua Madre Vicenta de Guilat Arlonço, no bairro Solar, a qual relatou que acabaram de ter seu telefone celular roubado. De imediato, os policiais militares se direcionaram ao local onde o autor estaria evadindo, logrando êxito em abordá-lo e contê-lo em uma rua próxima. O autor foi apreendido, bem como a arma utilizada no ato infracional, uma garruxa calibre .32 de dois canos, contendo uma munição carregada ou picotada, sendo conduzidos para a delegacia de polícia. O celular da vítima, um telefone Samsung, foi recuperado e apreendido para posterior restituição. Polícia militar apreende autores por homicídio tentado e apreende arma de fogo. Na data do dia 31, por volta de zero hora e 31 minutos, na rua 25 de dezembro, bairro Santa Clara, em Cataguases, a polícia militar recebeu informações de que o indivíduo foragido da justiça estaria com outros indivíduos no interior de um veículo Fiat Palio, de cor prata, deslocando-se em direção ao centro de Cataguases. Foi montado um ponto de cerco e bloqueio na Avenida Manuel Inácio Peixoto, sendo que o condutor desobedeceu a ordem de parada, chocou-se contra uma viatura e continuou a fuga. Foi iniciada a perseguição e, em determinado momento, cinco autores desembarcaram e iniciaram fuga a pé, sendo dois presos. Simultaneamente a este episódio, os policiais militares receberam informações de que um indivíduo de 26 anos havia sido alvejado em sua residência, no bairro Santa Clara, e estaria sendo socorrido ao hospital sem risco de morte. A perícia técnica foi acionada, tendo o perito realizado seus trabalhos na residência da vítima e no local da prisão dos autores. Durante as buscas no interior do veículo, foi localizado e apreendido um revólver calibre .32 e cinco cartuchos deflagrados, além de uma munição percutida. Os autores, homens de 22 e 28 anos, receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia. Polícia militar recupera veículo furtado. Na data do dia 1º, por volta de 11 horas e 20 minutos, no córrego Vogado, zona rural de Rio Pomba, policiais militares durante patrulhamento visualizaram uma motocicleta de cor verde do município de Dores do Turvo, transitando com dois ocupantes. Ao perceber que seria abordado, o condutor entrou repentinamente em uma estrada vicinal, sentido ao córrego dos Vogados, porém, foi acompanhado e realizada a abordagem. Ao ser realizada a averiguação, foi constatado que o condutor era uma adolescente e a motocicleta tratava-se de veículo com sinalização de furto ou roubo. O veículo, uma Honda CG 125 Titan KS, cor verde, ano 2000, placa da cidade de Dores do Turvo, foi apreendida e removida para o pátio credenciado, ficando à disposição do seu real proprietário. O autor foi apreendido e conduzido para a delegacia de polícia. Era uma menor. Polícia Militar efetua prisão por tráfico ilícito de drogas. Na data do dia 2, por volta de 9 horas e 31 minutos, na rua João Teixeira de Moura Guimarães, no bairro Bela Vista, na cidade de Leopoldina. Policiais militares, durante patrulhamento, abordaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao ser submetido à busca pessoal, foi localizado em sua posse um tablete de substância semelhante à maconha e a quantia pessoal, quantia de 20 reais em moeda corrente. O autor, homem de 21 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de polícia, bem como a substância ilícita encontrada, que seguiu apreendida. Polícia Militar efetua prisão por receptação. Na data do dia 2, por volta de 19 horas e 45 minutos, na rua José Maximiano de Almeida, bairro Coronel Joaquim Lopes, em Visconde do Rio Branco. Policiais militares abordaram o indivíduo na rua José Maximiano de Almeida, bairro Coronel Joaquim Lopes, na condução de uma motocicleta aparentando ser uma Yamaha Fazer, de cor roxa. Porém, ao consultar a numeração do chassi no veículo, notou-se pertencer a uma Honda XRE 300, de cor vermelha, roubada na cidade de Ubar, em data pretérita. O autor, um homem de 20 anos, recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia de polícia. A motocicleta, uma Honda XRE 300, cor vermelha, placa de Visconde do Rio Branco, foi apreendida e removida ao pátio credenciado, ficando à disposição do seu real proprietário. Polícia Militar apreende drogas. Na data de ontem, por volta de uma hora e 54 minutos, na rua Elisa Amaral Peron, bairro Agroceres, em Ubar, em patrulhamento pela rua Elisa Amaral Peron, bairro Agroceres, policiais militares avistaram dois indivíduos parados em uma esquina, em atitude suspeita, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, evadindo, não sendo mais localizados. No momento da fuga, dispensaram uma sacola plástica, onde foram localizadas 11 buchas de substância parecida com maconha, 96 pinos contendo substância semelhante à cocaína, 6 pedras de substância semelhante à crack e R$ 183,75 em moeda corrente. Os materiais foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de polícia. Polícia militar prende autor por furto e recupera materiais da vítima. Na data do dia 3, por volta de 22 horas e 14 minutos, na rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Quinta Residência, em Leopoldina, policiais militares, durante patrulhamento pela rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Quinta Residência, visualizaram um indivíduo, já conhecido no meio policial, em atitude suspeita. No momento da abordagem, o autor carregava um saco grande às costas e, após buscas, foi constatado que se tratavam de materiais produtos de furto em uma empresa, sendo um computador completo com CPU, monitor, teclado e mouse, uma furadeira, parafusadeira, com bateria e carregador, dois roteadores de internet. Foi feito contato com o responsável pela empresa, o qual ainda não tinha conhecimento do fato, o qual reconheceu os materiais como sendo de sua propriedade. O autor, um homem de 35 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de polícia, bem como os materiais localizados, e seguiram apreendidos para posterior devolução à vítima. Tráfico ilícito de drogas Na data de ontem, por volta das 17h11min, na Rua Coronel João Lau, bairro Eldorado, em Leopoldina, a polícia militar recebeu denúncia anônima, informando que havia movimento estranho na quadra do bairro Eldorado. Quando as equipes chegaram ao local, avistaram um indivíduo com uma sacola nas mãos, e ao avistar os policiais militares, empreendeu fuga. Com o autor, foi localizada uma sacola plástica, contendo 102 buchas de substância análoga maconha, e também uma certa quantia em dinheiro. O autor foi preso em flagrante, e os materiais foram apreendidos e encaminhados à delegacia de polícia judiciária. Legenda Adriana Zanotto